Doutor, como é que eu faço pra me deixar minha esposa satisfeita na cama? É muito simples, meu filho. É só você dormir no sofá. Se eu te ofendi esse ano, eu peço que melhore pra eu não ter que ofender ano que vem, tá bom? Tá precisando de alguma coisa? Eu quero, eu quero um bolo. Ah, bolo? Mas isso é bolo. Bolo de quê? Chocolate, morango? Bolo de dinheiro. Amor, por que que você não me atendeu minha ligação pro vídeo ontem, véi? Porque eu tava muito feia. Sempre foi. A minha paciência é igual dinheiro. Geralmente eu não tenho, mas quando eu tenho, acaba logo. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que eu queria beber veneno. Bastião? Fala, minha amiga. Tão dizendo por aí que toda vez que você passa na rua, cheira chifre queimado? É verdade. Ué, mas por quê? Tá o calor. Então, mas você trabalha com o quê? De manhã eu trabalho com sono e à tarde com vontade de ir embora. Onde foi o seu primeiro tatuagem? Nas costas. Nas costas? Nas costas. Com quantos anos? Eu tinha nove anos. Nove? Sério. Foi minha mãe que fez. Mão chinelo havaiana, escrito 36, 37. Agora, se eu soubesse que naquele dia eu ia te conhecer, eu juro que eu tinha ficado em casa. Esse dia eu prestando um dinheiro, aí falei com ela, disse, minha sogra, tem como a senhora me emprestar mil reais do aposento da senhora? Aí ela me emprestou. Eu pensei, ô, beleza. Ela nunca mais vai lembrar desse dinheiro, que ela não lembra nem da minha cara. Rosto com quatro dias, o diabo da velha tava dizendo, ei, não vai pagar meu dinheiro não? Véaco, vai me dar o cano mesmo nos meus mil contos? Tá pensando o quê? Tu acredita, Damaston. Ela não esqueceu não o que eu tava devendo. Aí eu tive que procurar um agiota e pegar mil reais pra pagar o diabo da velha. Também que esse agiota aqui é evangélico, só vai bater na gente. Isso foi antes de ontem. E quando foi hoje, ela esqueceu que eu paguei e tá me cobrando de novo.